Ok Google, pesquisa pra mim, Medley Funk Fuxiques 4.0 Medley Funk Fuxiques 4.0, encontrado Por favor, dirija-se ao paredão e aguarde Moreni, moreni, safado, marrete e cheiroso Elas querem sentar pros moreni que faz gostoso Moreni, safado, marrete e cheiroso Elas querem sentar pros moreni que faz gostoso Moreni, safado, marrete e cheiroso Elas querem sentar pros moreni que faz gostoso Moreni, safado, marrete e cheiroso Elas querem sentar pros moreni que faz gostoso E entre becos e vielas, deixou a sua lei Menino cresceu, virou menino rei E entre becos e vielas, deixou a sua lei Menino cresceu, virou menino rei Dropa do menino rei Menino rei Dropa do menino rei Menino rei Ela quer se envolver com bandido Quer se envolver com criminos Ela quer dar pra bandido Quer se envolver com os malvadão Eu já faço sódio Peguei as condutas Sai no menor, cajiga o cantura Sai no menor, sai no menor Sai no menor, sa riá 파 Dieu clara Só no menor, sai no menor Sai no menor, sa riá 파 Dieu clara Sala, sai no menor, sai no menor Sai no menor, canal cajam o cantura Só porque eu sou menor, eu não entro no cariça Mando lá no lixinho, faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, não vinha pra preparada São 24 horas que deixo descontrolada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, fechar o olho e deixar ele E tem mulher que não depende de homem, problema dela Com brilhas que depende, subo, volto e boto nela Essa é minha filha, tem várias amigas Que não liga e ganha um presentinho E a novinha não me quer, só porque eu vim de a roça A novinha não me quer, só porque eu vim de a roça Roça, roça o peru nela que ela gosta Roça, roça o peru nela É o jadeiro que vai lançar pra ela Lá em Manuíza, aqui tem baile de favela E lá na filinha tem baile de favela Os menos preparados pra comer a pima dela E para a mamãe não vê que eu vou tacar céu na biela Vai ser papá, papá Papá, papá, né? Vai, 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 plereca, vem, vem Plereca, vai, vai, plereca, pá Vem, tê, cadê, lá, vai, vai Plereca, vem, tê, cadê, lá, vai, vai Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Vai rabetão, tão, 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 tô no chão Vai rabetão, tão, 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 tão Tira a roupa, tira a roupa sua louca É pau a noite toda Tira a roupa, tira a roupa sua louca É pau a noite toda É pau a noite toda E no baile nós é mídia No baile os menor marola Aperta o balão Acende, puxa, prenda e soga Não amonta o copão Com whisky, Red Bull A outra lança perfume Comendei mais um Com um prende de mil Joguei o boné pra trás Não sei se hoje foi de la costa, man O plano tá vindo praia Fianha olhando Piscando a você Tanto tá naquele pedia Deu pra treta É que eu sou a Adestrador de cabelo É que eu sou a Adestrador de cabelo Não se pega a ponta na tchaca Depois solta na bundela Não se pega a ponta na tchaca Depois solta na bundela Isso aqui não é magumba Não se assusta Só mexe o bumbum Isso aqui não é magumba Pro PPG E tu vai sentar pro gordão Senta pro periquito As botas de quatro As botas de lado Tu nunca vai transar Como transou Toda hora Na base tem uma piranha gostosa Que senta aqui capula e rebola E se deixa que é 24 horas E ela já tirou o choque Perdiu pra eu meter foto O moito ficou safado Hoje é seu dia de sorte A camisinha estourou Vamos fazer um filhote Seu coração é de gelo Mas sua pepe que é hot Ela me falou que quer rei Ter bebida Quer bala pra ficar na brisa Na brisa Eu falei bebê Então toma uma balinha Que hoje tem festa E tá cheio de nozinha Já deu é o piloto E o tá dando é o copiloto Já deu é o piloto E o tá dando é o copiloto Tu vai dar pra um Tu vai dar pra outro Tu, tu, tu vai dar pra um Tu vai dar pra outro Piranha tu tá no céu Piranha tu tá no céu Piranha tu tá no céu Qual que vai ser? Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Vai, vai dar ou vai descer Minha anha, tu tá no céu Eu vou deixar você escolher Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Minha anha, tu tá no céu Eu vou deixar você escolher